Música Bom dia, está começando mais um Bahia Motor pra você. Acompanhe aqui na TVE as novidades do mundo motorizado. Música Glitz do Bahia Motor acompanha a ação na dual baterias. Fiat lança o Mobi Way, a versão estradeira do modelo. Nissan lança câmbio X-Tronic CVT nos modelos Mark e Versa. Repórteres do Bahia Motor testam a nova Ranger em dose dupla. E muita lama na etapa do Mitsubishi Motorsports em São José do Ribeirão Preto. Isso e muito mais você vê agora no Bahia Motor. Música A Blitz do Bahia Motor esteve na dual baterias e foi acompanhar de perto uma ação visando os cuidados do motorista com a bateria dos carros. Veja a movimentação. Novo Voyage, conectado com sua vida. Música 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 Conta pra gente Gué. Estamos movendo um pit stop para a prevenção para quem vai viajar nesse São João. Fazer a revisão do seu veículo, trocar a sua bateria e viajar com segurança. Se você vai viajar agora é muito importante fazer a revisão do seu veículo. Então todo ano vamos estar fazendo essa prevenção para a nossa própria segurança. Porque a bateria nunca avisa quando vai pifar. Justamente. Já estou aqui com a Ângela que é a representante da Moura. Está se arrumando toda ela porque ela gosta de São João. Ângela, conta pra gente como é esse pit stop aqui hoje também que a Moura junto com a Dual Baterias. Pronto, esse pit stop é uma ação que a gente desenvolve nos clientes estratégicos da nossa carteira. E assim a Dual é um deles. E a gente veio prestigiá-lo, já que está próximo do São João, fizemos uma festa hoje temática. Almi Santana. Almi está aí comendo uma carajé, né Almi? Exatamente. Viu prestigiar a festa do amigo. Viu prestigiar meu amigo o Dual e esse pit stop dele é importante. Que conscientiza também os motoristas que precisam fazer avaliação das suas baterias. Verificar a parte elétrica do veículo para, claro, dirigir com mais tranquilidade. E também segurança. Bom, e toda a equipe do Bermotor veio aqui também. Está ali, está aqui na frente. Viu prestigiar aqui o nosso amigo a Dual Bateria. Não é isso, Selma? Ah, é uma grande festa, um parceirão com o a Dual. E ele revoluciona aqui, rapaz. Eu gostei muito da movimentação. E Humberto, aniversário antes da semana passada. Uma oportunidade de conhecer o Dual. Eu soube que é uma pessoa que, um empreendedor, um empresário de sucesso e que vem revolucionando pelo mesmo mercado de baterias. E eu tive a oportunidade hoje de conhecê-lo. Novo Voyage, conectado com sua vida. Com tradição em lançar bons veículos de entrada, a Fiat ampliou seu portfólio da linha do Mobi, com o lançamento do MobiWay, a versão estradeira do modelo. O segmento de entrada do mercado automobilístico brasileiro é o que mais sofreu com a crise econômica do país. Ainda assim, a Fiat lançou em abril o Mobi em duas versões. E agora, 60 dias depois, lança o MobiWay, uma versão estradeira. E que deve responder por 35% a 40% do mix de venda deste carro. Mas hoje no mercado está difícil, continua difícil. Mas a Fiat continua investindo e agora vem com o MobiWay. É verdade. O mercado caiu mais do que qualquer um esperava há algum tempo. Essa faixa dos carros de entrada caiu ainda mais. Mas a Fiat acredita no Brasil, acredita no mercado. O MobiWay vem completar a gama do Mobi. A gente espera que ele represente 35% a 40% do volume e fazendo crescer o volume de vendas do Mobi, como vem crescendo regularmente, dia após dia. E o que o MobiWay traz de diferente para nós? Ele é um carro, além da decoração, do visual, ele tem as barras no teto, ele tem para-choques específicos, ele tem as molduras nos arcos das rodas, que dá aquela sensação um pouco mais de off-road. E ele tem uma suspensão mais alta. São 15mm mais alto do que o carro normal. E ele vem complementar a gama, então, com o MobiWay a gente completa toda a gama do Mobi. Gostei quando vocês disseram, o Mobi não é um Uno, mas é um carro urbano que vocês querem atingir um público diferenciado, não é isso? É verdade. Ele não é Uno. Ele tem muito pouca coisa de Uno, na verdade. Desde a plataforma, que é baseada no Uno, mas é toda específica, até a própria proposta dele. Ele é um carro proposto para quem tem utilização eminentemente urbana. Que vantagem que ele traz nesse tamanho? Ele tem 3,5m, 3,56m de comprimento. É leve. Você é leve, ele é ágil e econômico. E ele traz algumas soluções dentro. Se a pessoa quiser um pouco de flexibilidade, ela tem. Ela tem um banco para o partido, se ela quiser levar um pouco mais de bagagem. Ela tem o cargo box lá no porta-mala, que ela pode usar. Então, ela tem uma série de possibilidades de usar o carro de forma mais flexível. Essa aposta de um carro compacto, de um carro econômico, agrada bastante. Agora, o design dele também está muito bonito, muito arrojado. Pois é, o design é um ponto alto do módulo. A gente, quando fez esse design, a gente foi pesquisando. A gente pesquisou muito antes de desenhar o módulo, até para entender um pouco que tipo de design que a gente tinha que dar. E a gente fez, então, esse design muito agressivo. Ele tem um frontal com uma impressão de tamanho muito grande. E ele passa força, ele passa agressividade. E ele é um dos pontos altos do carro, tem sido muito elogiado. E é um dos pontos de atração fundamentais que o carro tem. Cara, Jorginho, você está apostando que essa crise no mercado brasileiro não demore tanto. E a gente também, evidentemente. O que você espera e qual é a expectativa da Fiat com relação a esse mercado brasileiro para dar uma mudada geral? Olha, a queda foi muito grande. A queda foi muito grande. A nossa expectativa é que, se nos próximos meses, todo esse trabalho econômico começa a ter resultados um pouco positivos, a gente vai voltar muito rapidamente a uma condição boa. Muito diferente das previsões de economia. Se eles preveem uma coisa muito escalar, isso no Brasil nunca aconteceu. Ele nem desce devagar e nem sobe devagar. Ele cai, mas sobe mais rápido. E das últimas vezes ele caiu de alguma forma e quando voltou a subir, cresceu mais rápido e mais do que era antes. E a gente espera que isso aconteça também. Com isso, o Mobway no mercado, vocês esperam atingir quantas unidades e em quanto tempo? O Mob como um todo, o nosso objetivo é ficar mais ou menos entre 3% e 4% de market share no mercado global. No mercado todo, com o Mob. A gente já está próximo de 2% agora, o Mobway chega e nos dá um potencial de 40% a mais nesse volume. Então, a nossa expectativa é que nos próximos 2, 3 meses a gente esteja chegando nesse objetivo nosso. Com o mercado atual, isso significa estar vendendo alguma coisa próxima de 6 mil carros por mês. E com o Mob, o que é que vocês esperam na Bahia e no Nordeste como um todo? Vocês que têm um mercado muito forte no Nordeste. Olha, é onde as coisas estão acontecendo de forma mais rápida e mais fácil. A Fiat tem uma identificação com o Nordeste, o Nordeste com a Fiat é muito grande. A gente está vendo a Fiat, só para certeza, a gente chama essa parte de Minas Gerais para cima, Minas não é o Nordeste, mas a gente chama de Brasil quente. Que é o Brasil onde, mediamente, as temperaturas anuais são mais altas do que embaixo. E nessa parte que a gente chama de Brasil quente, a Fiat tem uma percepção e um desempenho acima da média nacional. É onde, de fato, a Fiat é muito bem vista e muito bem percebida. Começando pela Bahia, passando por Pernambuco, por Fortaleza, a Fiat é muito forte e a receptividade dessa região aos produtos Fiat é sempre muito boa. A gente é muito confiante em relação a isso. Bom, eu lembro para vocês o seguinte, o Mobi já está na concessionária e o Mobi Way também. Então, passa lá, faz um test-drive, porque o Carlos e a gente está garantindo. Se fizer o test-drive, vai gostar, certo, Carlos? Certíssimo, vai gostar. O carrinho é muito gostoso. Vale a pena experimentar. E a Nissan está mostrando que 2016 é o ano da montadora. Agora, ela lança o câmbio X-Tronic CVT nos modelos VESA e Mark. Um grande avanço. Olha, 2016 está sendo um ano realmente muito positivo para a Nissan. Acabaram de passar aí para o Salvador com o Kix. Eu estou ao lado de Cristiane Sancher, gerente de marketing de produtos. Cristiane, um câmbio novo agora é o X-Tronic CVT. É um pioneirismo, mais um pioneirismo da Nissan, certo? Certo. Você viu, a gente vem dentro de uma série de lançamentos, né? E agora, com muito orgulho, a gente anuncia o X-Tronic CVT para o Nissan Mark e Nissan Versa. É uma tecnologia de produtos de segmentos superiores. Que estamos trazendo para os nossos veículos compactos. Completando assim, nossa série de veículos dentro do segmento compacto. É uma inovação, uma novidade, uma exclusividade. E complementando todo o portfólio Nissan aqui no Brasil. O portfólio de passageiros com essa tecnologia. Que é reconhecida globalmente. Uma tecnologia avançada que vocês estão prometendo boa dirigibilidade, economia e realmente potência no veículo. Tudo isso foi um estudo feito para que vocês pudessem oferecer isso ao consumidor. Exatamente. Nós focamos para o consumidor final desse segmento. Três principais pilares. A questão da dirigibilidade. A questão da economia e eficiência no consumo. E a parte de performance. Por quê? Porque essa tecnologia CVT, em diferencial das outras transmissões convencionais. Ela valoriza muito a questão de eliminar perdas. Então a aceleração é mais suave, te traz mais conforto na hora de dirigir. E eliminando perdas de energia e de combustível, você obviamente tem números melhores de consumo. O que é muito importante dentro desse segmento. Para esse tipo de cliente que valoriza tudo isso. Quer dizer que tranco agora, nada. Nunca mais. Agora não tem mais tranco. É tudo muito suave, aceleração constante, é só conforto. Mas esse estudo foi feito no Brasil exatamente para os veículos fabricados aqui. Exato. É uma pesquisa que fazemos, é uma pesquisa sindicalizada que mostra quais as principais razões de compra do consumidor do segmento de compactos. E dentro dessa linha de oferecer o melhor para esse cliente foi que buscamos essa tecnologia de carros superiores, de segmentos superiores, mas que está otimizada para os veículos compactos. Mas somente a partir do motor 1.6, é isso? Isso. Ela está disponível para os modelos Marte e Versa a partir da 1.6 SV. No caso do Marte, ainda temos a manual, mas a partir da 1.6 SV e SL. E no Versa é 1.6 SV, SL e versão Unique. No caso da Unique é 100% CVT. Vocês também estão trazendo um pacote de contrarruídos e uma série de outras atrações que vão deixar o carro ainda bem mais confortável. Sim, tem bastante novidade na linha 2017. A principal delas é a transmissão CVT com o pacote acústico. É um pacote que vai trazer muito mais conforto e dirigibilidade para quem está dirigindo, não percebe aquele ruído do motor para a cabine interna. Então é um conforto adicional. Além disso, tem todo o pacote Plus que foi lançado no final do ano passado, uma série de benefícios está sendo incorporado nas versões. Uma delas que eu gosto de destacar é a central multi-app. É uma central multi-bídea exclusiva no segmento, onde você não precisa dedicar o seu celular, fazer o espelhamento, ela é independente. E você pode fazer downloads de aplicativos, de diversos aplicativos do seu dia a dia. Tudo que você usa no seu tablet pessoal, no seu celular pessoal, você abaixa na central multi-bídea do seu carro. E isso faz parte das inovações do ano modelo de 2017. E qual é o mix que vocês estão pretendendo lançar? Especificamente para a X-Tronic e CVT, no caso do Marshall, a gente está falando do mix de lançamento, em torno de 30% a 40% para o lançamento. E no Versa, 60% o mix de CVT. Estão pensando em abocanhar? Que tamanho de fatia de mercado? É um mercado muito importante, como os números mostram para nós, dentro da indústria automotiva, quase 60% é dos compactos. E dentro dos compactos, o potencial é em torno de 20%, 25% só de transmissões automáticas. E é nesse segmento, nessa fatia, que nós vamos estar participando. A gente tem noção de que o mercado está crescendo para vocês na Bahia, mas qual é a noção que vocês estão tendo do mercado baiano? A noção que a gente tem é que a nossa marca está sendo cada vez mais reconhecida em todos os estados no país, de uma forma geral. E principalmente na Bahia, a gente tem visto que nas passadas da Rota da Tocha, a divulgação do Kicks, e tudo isso está fazendo a gente levar cada vez mais a marca Nissan mais próxima do consumidor da Bahia. E o repórter Léo Almeida foi conferir o seminário apoiado pela Ford na área de mobilidade urbana. Veja como foi. A Ford realiza ações em toda a cidade onde possui sede. Aqui na Bahia não foi diferente. A parceria foi com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. O evento foi aberto ao público e trouxe grandes soluções com tecnologias para a mobilidade urbana. A Ford buscou a Secretaria do Estado, a Secretaria do Estado buscou a Ford. E não foi à toa que a gente escolheu esse Parque Tecnológico da Bahia para fazer esse evento. A gente espera que seja o primeiro de muitos a ir pela frente, que a gente possa discutir esse tema que é tão importante para a nossa sociedade, que é o tema da mobilidade. Então a gente espera que não seja um evento único, que a gente continue fomentando essas discussões aqui no Estado. Na Ford a gente acredita na tecnologia. A gente acredita que a tecnologia é quem vai ajudar a gente a vencer esse desafio. E por outro lado, essa tendência de integração dos diferentes modos de mobilidade, incluindo, obviamente, o transporte público. Como foi apresentado pelo Pablo, a importância que o transporte público tem aqui na Bahia. Então a gente acredita nessa integração. Hoje o Focus Act na área é exatamente tratado de assuntos de mobilidade. E a Ford, como grande empresa, uma das empresas âncoras do nosso Estado, com a fábrica aqui, com a presença no nosso Estado, na cidade de Camaçari, é um parceiro inevitável. O papel da Secretaria, eu entendo assim, é que a gente consiga planejar que seja cada vez mais comum que os fornecedores da Ford, com novos produtos, novos serviços, tenham sido desenvolvidos em nosso Estado. Então esse que é o papel aqui desse evento, é a gente mostrar quais são as oportunidades, como é que a Ford dá a possibilidade de novos produtos, novas soluções, e que a sociedade baiana entenda isso e gere essas soluções em conjunto com a Ford. Bom, por falar em mobilidade, tem uma novidade aqui com o Hugo Dourado, que é o desenvolvedor, criador do Move Pack. O que é o Move Pack? O Move Pack é uma mochila que se transforma num transporte elétrico. você pode andar 30 km por hora, levar todos os seus objetos aí dentro, então assim, facilita muito, né? Em um ato só você transforma em mochila para transporte e para a mobilidade urbana é muito bom, né? Os repórteres Dinho Júnior e Léo Bala fizeram o test drive da nova Ranger. Enquanto um testou o carro nas ruas de Salvador, o outro foi conferir as evoluções tecnológicas do modelo numa pista apropriada. Mais conforto, tecnologia e robustez. A nova Ranger chega ao mercado para colocar ainda mais fogo no segmento das picapes médias. A Ranger sofreu uma reformulação significativa no design do veículo e principalmente aqui, na parte interna. A central multimídia tem um Sync 2 numa tela touchscreen de 8 polegadas, que além de conectividade via Bluetooth com o seu telefone, tem GPS, ar-condicionado digital e ainda por cima algumas outras funções de entretenimento. Outro ponto bastante interessante é essa união entre tecnologia e segurança. A nova Ranger vem com sete airbags, tem ainda câmera de ré de série e ainda um sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Além de tudo isso, um piloto automático sensacional. Agora, além da velocidade que você quer percorrer, você pode aí ainda escolher a distância que você quer manter para o carro da frente. Além de tudo isso, ele te diz quando o carro está saindo da faixa. Olha só que legal, se não der a seta, não vai. Olha, na estrada onde a gente está testando o carro, esse conforto também se reflete ao motor do carro, viu? O motor tem bastante fôlego, trazendo uma certa eficiência, caso você queira fazer algum tipo de ultrapassagem. Outro ponto legal é que ele chega de 0 a 100 em 10,6 segundos e além de tudo isso, tem 15% a mais de economia de combustível e 16% a menos em emissão de CO2. Bacana, mais econômico e menos poluente. Muito interessante isso. Ah, e todo esse conforto e segurança oferecido no próprio veículo também aparece fora dele. Tudo isso porque a Nova Ranger é a única picape do mercado brasileiro que oferece 5 anos de garantia. E agora, nós estamos aqui na revista do Bonocor, aqui ó, nessa super pista de test drive, off-road, justamente para a gente testar um pouquinho o 4x4 dessa Ranger. E você vem de carona com a gente aqui com a equipe do BMW Tour. E vamos testar essa Ranger para você. Vamos nessa! O carro veio com o conceito novo, picape raça forte, para destacar a robustez e a capacidade superior de rodagem, tanto na estrada como fora da estrada. A nova Ranger 2017 tem três opções de motores. O motor 3.2 diesel, que é o que nós estamos testando, tem também 2.2 diesel e ainda 2.5 flex. Pensou que acabou? Não! Ela tem três opcionais, três versões de acabamento. A XLS, a XLT e a versão que nós utilizamos, que é a Limited. E aí, é muito carro, não é? A etapa do Mitsubishi Motorsports, realizada em São José do Ribeirão Preto, foi disputada com muita lama e mesmo com as dificuldades, os competidores curtiram bastante. Olha só! Colocar o carro foi a tarefa de quem se aventurou na etapa de São José do Rio Preto, do Mitsubishi Motorsports. A nação 4x4 se reuniu na cidade paulista em um dia repleto de diversão. A aventura começou no Centro Regional de Eventos de São José do Rio Preto. De lá, os participantes partiram para enfrentar as trilhas com muita lama e terra batida nas fazendas de cana-de-açúcar dos municípios de Badibacite e Cedral, São Paulo. Enquanto os competidores da categoria graduados para os mais experientes e turismo para os que têm experiência intermediária percorreram 210 quilômetros, os novatos da Turismo Light se aventuraram num trajeto de 150 quilômetros. Na categoria graduados, a dupla Paulo Góes e Jonathan Ardigo subiram no lugar mais alto do pódio. Eles conseguiram um bom resultado e embolaram a classificação geral. O campeonato será ainda mais emocionante nas próximas etapas. Já na Turismo, o casal Guilherme Barbosa e Lisiane Homem foi campeão pela primeira vez. Eles participam há muito tempo das provas e as trilhas de São José do Rio Preto é uma das preferidas do casal. A dupla, Reginaldo Rochalemo Júnior e José Barrito Neto, foram campeões da categoria Turismo Light. Eles gostaram a boa quantidade de lama das trilhas e viram uma prova muito pegada. A dupla já venceu três provas esse ano em sua categoria. Na estreante ASX, quem ficou em primeiro lugar foi a dupla estreante também, Marcos Franzotti e Wellington Marques, que ficou impressionado com a organização do evento e com o carro. O SX é muito seguro, passa a sensação de estar sempre na mão, mesmo nos trechos mais difíceis. A premiação foi bastante movimentada e a galera já estava com tudo pronto para a próxima etapa do Mitsubishi Motorsports, que será em Curitiba, no dia 2 de julho. Está chegando ao fim mais um programa Bahia Motor, mais um recado para você que vai pegar a estrada e ir na volta do São João. Vem na paz, tá? Vem na calma. Todo mundo agradece. E se você quiser continuar nos acompanhando nas redes sociais, fique à vontade, tá bom? Estamos no Facebook, também no Instagram e no YouTube como Programa Bahia Motor. Semana que vem estamos aqui, tá? No mesmo bate horário, no mesmo bate local. E lógico, eu te espero. Tchauzinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho